E nesse vídeo eu vou te mostrar a nossa passagem pela Suíça, em Lautenbrunnen, em Rindervald. Bora conhecer um lugar bonito como esse aqui no fundo? Então, segue aí! Vem! Nossa primeira parada foi aqui em Interlaken, que tem esse nome, pois fica entre dois lagos, Tum e Brienz. A cidade tem casas antigas de madeira e um parque público. Paramos para almoçar no Rooters e ficamos ali ao lado do parque, depois seguimos viagem em direção a Lautenbrunnen. Em Lautenbrunnen, visitamos a famosa Stabafall, com 300 metros de altura. A visita é gratuita, mas precisa de uma caminhada moderada até chegar ao mirante dentro dela. Música Tchau, tchau. E finalmente chegamos em Grindelwald, que é muito usada como acesso à região de Jungfru, para caminhadas também no verão. E aqui também aproveitamos para tirar uma foto com o Monte Eager no fundo. E fechamos a nossa noite aqui no Berris, com fundi e chopp. Nove e trinta e cinco da noite. No dia seguinte, fomos explorar o Grindelwald First. Para subir e descer o teleférico, pagamos 64 francos suíços. E depois de meia hora de subida, chegamos aqui no First. E aqui nós temos o First Cliff Walk, uma passarela para os mais corajosos, que além de uma bela vista para o vale, também temos a vista da encosta da montanha. Já a plataforma de observação, perto do restaurante Berg, você imagina como deve ser. Imagina a emoção, né? Num terraço que se eleva a 45 metros acima do penhasco. E outro lugar bacana do First é um lago que tem mais acima. Então, seguimos subindo em uma caminhada de mais ou menos uma hora e meia. E mesmo sendo cansativos, somos agraciados com essas belas paisagens no trajeto. E este é o Baixão. Um pequeno lago perto do Monte First, separado por duas partes com uma barragem natural. E é mais uma das atrações turísticas naturais da Suíça. E esse foi nosso vídeo. E esse foi nosso passeio aqui pelo First, claro que antes de ir embora, a gente parou aqui para comer um Genepe Burger, num lugar um pouquinho mais em conta. Depois, seguimos descendo com essa imagem fechada porque tinha chovido bastante no final daquele dia. E também podemos indicar o Coop Supermarket, que fica bem no centro de Grindelwald, com ótimos preços e um monte de opções. E esse foi nosso lar por dois dias aqui em Grindelwald. Vou deixar link aqui na descrição. Seguimos indo embora em Grindelwald e não menos bonito esse caminho aqui em Gadman. Olha, com muita neve, uma beleza natural incrível. Posso dizer que a Suíça realmente é um lugar que indico demais. Valeu muito a pena.